E fala galera do Hipertutoriais, hoje eu vim mostrar pra vocês como transformar um trecho de um vídeo em várias fotos, tirar os frames do vídeo. Bom, eu vou usar então um programinha pra Windows, que faz essa função. Vocês vão até o seu navegador de internet e pesquisem por Free Video to JPG Converter. Esse primeiro resultado que apareceu aqui, desse site, DVD Video Soft, pode entrar nessa opção. E aí vocês farão o download e a instalação dele. Eu vou abrir ele aqui, ele vai gerar dois ícones na área de trabalho, se eu não me engano. O que você vai usar é esse aqui azulzinho, Free Video to JPG Converter. A telinha dele é essa aqui, você escolhe o vídeo que você quer. Eu vou pegar algum vídeo de exemplo aqui. Detalhe, eu peguei um vídeo não muito longo. Se você pegar um vídeo muito comprido, talvez não dê certo. Talvez seja melhor você cortar um pedaço usando algum editor, pra depois jogar aqui e tirar alguns frames. Então aqui nesse programa, ele tem a opção de você escolher quantos quadros você quer tirar. Ou tem a opção de você escolher quais segundos do vídeo você quer extrair frames. Ou então a quantidade de quadros que você quer pegar. Eu vou pegar essa opção aqui com 50 quadros. Então ele vai pegar esse vídeo, independente do tamanho desse vídeo, e vai extrair 50 fotos de dentro desse vídeo. E aí você escolhe pra qual pasta essas fotos irão. Eu vou deixar a pasta padrão, que ele vai criar dentro da pasta imagens do Windows, uma pastinha dele. Então eu mando é converter, aguardo o processamento. Processo concluído, você pode fechar, fecha o programa. E vai até a pasta onde ficou gerado as imagens. Olha só, ele gerou 50 fotos daquele vídeo. Isso é muito útil pra quem vai fazer um vídeo aí e precisa fazer a thumbnail do vídeo, a capa. Aqui no YouTube, por exemplo, às vezes você não quer que fique um pedaço qualquer do vídeo. Você quer pegar um pedaço que você gostou mais e colocar mais imagens na capa. E você precisa extrair como se fosse uma foto. Usando esse programinha, já vai resolver o problema, já vai dar conta do recado. Então é isso pessoal, eu espero que tenham gostado. Compartilha esse vídeo, dê um like. Siga nossas redes sociais pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo. E até o próximo.